Música Olá! Quando alguém te deve dinheiro, você contrata um advogado para cobrar, certo? E quando alguém deve ao município do Rio de Janeiro? Sim, a cidade também tem um órgão que a defende, a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Ela também é uma espécie de assessora jurídica do Rio e tem outras funções tão importantes quanto estas. É o que nós vamos descobrir agora, conversando com o Procurador-Geral, Fernando dos Santos Dionísio. Música Olá, tudo bem? Prazer. Prazer, meu. Qual é a função aqui da Procuradoria? A Procuradoria, na verdade, é o órgão do município que é responsável não só pela defesa dos interesses do município, mas também pelo controle da legalidade de todos os atos praticados pela administração. O município é o representante legal do ENTE, município do Rio de Janeiro, e representa tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, em todas as suas atividades no que se refere às questões jurídicas. E vocês defendem também outros órgãos do município? Nós defendemos judicialmente nós que representamos por força de lei. Então, sei lá, uma questão judicial que envolve, por exemplo, o Poder Legislativo, ou que envolve o Tribunal de Contas, nós que representamos. Ou representamos também as autarquias municipais. Então, por exemplo, o PREV-RIO, que é o nosso, ou o FUNPREV, que são os nossos fundos de pensão, se há uma questão que envolve eles, nós que representamos também. Ela tem uma estrutura própria que engloba não só o gabinete do Procurador-Geral e dos subprocuradores gerais, como também diversas especializadas ou procuradorias especializadas que dependem um pouco da matéria ser tratada. Você tem muito volume de trabalho na dívida ativa, porque são todos aqueles créditos, principalmente os créditos tributários, que não são pagos ao longo do tempo. E que hoje, depois de vários processos de redução que fizemos, ainda temos 800 mil execuções fiscais em andamento. É um número substancial. Nós temos uma Procuradoria também, por exemplo, de Urbanismo e Meio Ambiente, que lida muito com todas essas questões, que é uma questão moderna, mas que se apresenta muito forte na parte de urbanismo, de meio ambiente, de todas essas questões que envolvem a cidade como um todo. Nós temos uma área também importante, que é a Procuradoria de Serviço Público, que ela cuida de tudo aquilo que, por exemplo, afeta mais a vida do cidadão ou afeta o município com o cidadão. Tipo, questões de remédio, questões de saúde, questões de escola, ou uma eventual disputa ou uma discordância entre um ente da federação, o município e a União, o município e o Estado. Então, é uma Procuradoria que também tem um volume de trabalho grande. Será que o senhor me apresenta algumas dessas Procuradorias? Sim, com o prazer. Se quiser ir lá, vamos lá projetar algumas. Então, vamos. Então, doutor Fernando, que Procuradoria é essa que nós estamos? Como te falei, nós temos várias especializadas. Essa aqui é a Procuradoria de Patrimônio e Desapropriações. Tem uma missão extremamente relevante, porque cuida não só de todas as questões envolvendo o patrimônio do município, mas especialmente as desapropriações, que nesta atual administração teve um papel muito importante. Foram desapropriados mais de 4 mil imóveis. É um número grande, porque você teve projetos grandes, tipo Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e diversos outros projetos pela cidade. Como é que a Procuradoria se estruturou para isso e é estruturada para isso? Primeiro, nós temos um corpo técnico aqui dentro, de engenheiros, arquitetos, que a própria Procuradoria avalia o bem a ser expropriado, o imóvel a ser expropriado. Depois que é feita essa avaliação, isso vai para uma comissão de quatro secretarias que aprova essa avaliação ou não. Feito isso, o Procurador chama a pessoa interessada, apresenta todo esse estudo técnico feito e negocia com ela se ela quer fazer uma desapropriação amigável, evitando, assim, levar mais um processo para o Judiciário, mais uma discussão no Judiciário e que tem a demora natural do Judiciário. E foi isso que permitiu que o município executasse todas essas obras nesse tempo todo. Por quê? De todas as desapropriações feitas, em torno de 95% foram amigáveis, o que demonstra que o município está pagando um valor justo, que é o que a Constituição exige, que demonstra que esse empenho todo para que isso se dê de uma forma rápida tem sido uma tarefa contínua da Procuradoria. Só 5% das desapropriações acabaram no Judiciário, normalmente porque o interessado, o proprietário que teve o seu bem expropriado, não concordou com aquele valor e aí é normal que vá se discutir em juízo. Uma das coisas que nos ajudou ao longo do tempo foi toda a parte de informática e toda a parte de sistemas que nós criamos. Por exemplo, só para te dar um exemplo, os processos internos, administrativos internos, que toda administração tem, o nosso já não é mais físico, já não é mais papel, todo é eletrônico. Tem um setor de informática? Tem um setor totalmente informatizado aqui na Procuradoria. Cada procurador, cada funcionário, cada estagiário, cada um que trabalha aqui tem o seu próprio computador e acessa todos os processos que ele tem que cuidar sem depender de olhar um processo físico, do papel, olhando tudo eletronicamente. Agora eu estou em outra Procuradoria especializada da dívida ativa. Quando a gente deve um imposto, IPTU, por exemplo, o processo pode vir parar aqui. Imagina a quantidade de trabalho por aqui, né, doutor Antônio? Bastante trabalho. A Procuradoria Dívida Ativa é o setor da Procuradoria que mais tem processos, consequentemente, é que mais tem servidores. São cerca de 850 mil execuções fiscais. Nós contamos com uma estrutura de cerca de 140 servidores. São quatro andares só nesse prédio central, fora outros cinco postos de atendimento para que os contribuintes que não pagam as suas dívidas em dia serão cobrados e possam também ser atendidos com o objetivo de regularizar a sua situação fiscal. E de que forma é feita essa cobrança? Vocês mandam carta para a residência? Como é que ela é feita? Sim, normalmente, quando o crédito é inscrito em dívida ativa, nós fazemos uma cobrança que nós chamamos de cobrança amigável. Ou seja, antes de propor a execução fiscal, nós damos a chance ao contribuinte de regularizar a sua situação. Enviamos cartas aos contribuintes para que eles, comunicando que o débito já está inscrito em dívida ativa, que eles podem comparecer a um desses postos de atendimento e ver qual é a melhor forma de quitar a sua dívida antes que eles sejam levados ao judiciário. Temos uma parte do serviço que pode ser prestado pelo site. Atualmente, o contribuinte pode tirar, extrair guia para pagamento pelo site, mas ainda pelo site, a melhor forma é realmente comparecer a um dos postos de atendimento. Nós estamos desenvolvendo, e ainda esse semestre, nós vamos colocar à disposição do cidadão mais serviços pelo site. Ele vai poder não só tirar uma guia para pagamento à lista da sua dívida, mas vai poder também parcelar, vai poder também obter certidões da dívida ativa. Enfim, a informática é uma ferramenta importantíssima para nós, e nós estamos desenvolvendo ainda mais essa ferramenta para permitir que o cidadão possa regularizar a sua situação de uma maneira mais fácil. Vocês também desenvolvem programas para incentivar as pessoas que estão devendo a pagar as dívidas com desconto. Tem os mutirões. Sim, sim. A gente está sempre tendo que utilizar estratégias de cobrança, de arrecadação. Uma dessas estratégias que nós utilizamos no ano passado foi o programa Concilia Rio. Foi uma lei aprovada na Câmara Municipal que permitiu que nós utilizássemos formas alternativas de cobrança que não apenas o processo judicial. Parcelamento. Sim, parcelamento também, mas esse programa permitiu que nós fizéssemos uma espécie de negociação, de conciliação com o contribuinte. Deu uma margem para que a Procuradoria pudesse oferecer ao contribuinte, facilitar ao contribuinte a negociar a sua dívida e equacionar os seus débitos. Agora eu estou num outro prédio, um anexo da Prefeitura, onde funciona a Procuradoria Administrativa, que presta assessoria jurídica ao município. Quem vai contar para a gente como é esse trabalho é a doutora Simone, a procuradora-chefe. Olá, doutora Simone, tudo bem? Procuradora-chefe. Qual a função de vocês aqui? Esse aqui é o órgão consultivo da Procuradoria Geral do Município. Então, todas as dúvidas jurídicas que surgem, que partem dos órgãos, da estrutura da administração pública municipal, das secretarias, vem para cá. Então, são consultas jurídicas em tese, são minutas de editais de licitações, minutas de contratos, minutas de convênios. Fora a troca que a gente faz pessoalmente com os próprios gestores para orientá-los da melhor forma de acordo com a legislação vigente. São dúvidas relacionadas às contratações e às próprias atuações administrativas, projetos dos gestores, projetos para a cidade. E a gente tem que procurar identificar se esses projetos estão de acordo com a lei, se eles são viáveis, se não são. E nas minutas, examiná-las de acordo com as leis. Nós temos minutas padrão, que guiam as minutas que vêm para cá. Fora isso, a gente analisa todo o contexto. Mas a Prefeitura não é obrigada a seguir? Não há esse caráter vinculativo obrigatório. É uma orientação que é pertinente de ser seguida, mas não há essa obrigação. Há uma liberdade, digamos assim, do gestor público. Tá bom. Obrigada, então, pelas informações. Prazer. Nesse programa, você conheceu as muitas funções da Procuradoria-Geral do município e como esse órgão ajuda na engrenagem da máquina que está por trás de uma cidade como o Rio de Janeiro. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri